Meu celular fica apitando. Bem, eu vou estar te mostrando como solucionar. Esse vídeo está sendo feito pelo simples comentário que apareceu no canal, que é esse aqui. Bem, eu vou mostrar agora como resolver. Primeiramente, você precisa verificar se existe algum alarme habilitado no teu celular. Se tiver, desabilite. A segunda opção é você verificar se existe algum aplicativo notificando no teu celular. Bem, eu lhe recomendo silenciar todas as notificações. E como você faz isso? Vai nas configurações do teu celular, apps e notificações e notificações. Notificações de apps. Aqui você vai precisar desabilitar. Como você faz isso? Você vai selecionar aplicativo por aplicativo e desabilitar. Provavelmente ele vai estar assim. Você vai desabilitar. Eu vou dar um exemplo aqui. Claro, o Facebook. O Facebook para mim está habilitado. Eu vou e desabilito. É dessa maneira. Uma outra possibilidade é na tela de bloqueio. Colocar não mostrar notificações. E som de notificação padrão. Você vai estar colocando nada. Dá um OK. Volte em aqui. E agora você vem aqui em avançadas. Alerta de emergência. Se tiver algum alerta aqui habilitado. Você vai desabilitar esses alertas. Podem voltar. Certo? E agora você vai aqui em som. Desabilite a opção de volume de alarme. E volume de toque. Também vibra por chamada. Desabilite. Opção de não perturbe. Clica aqui nessa opção. Prioridade somente para deixar todas as duas opções desabilitadas. Mensagem ninguém. Chamada ninguém. Volte. Bloqueia a distração visual. Desabilite as duas opções. Voltem. Vem aqui em avançada. E aqui ó. Desabilita todas. Certo? Podem sair das configurações. E verifica se o teu problema foi corrigido. Caso não tenha sido corrigido. A única solução pessoal. É restaurar o teu celular. E para fazer a restauração. Configurações. Sistema. Restaurar opções. Apagar todos os dados. E aqui você vai clicar em restaurar telefone. Restaurou o telefone. E verifica se o problema foi corrigido. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida. Deixe aqui no campo de comentários. Eu quero saber a sua opinião.